Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Angus, trazendo o vídeo pra vocês E hoje eu vou fazer um vídeo a respeito da conexão no Battlefield 4 Como você pode melhorar a sua conexão com o Battlefield 4, tá? Aqui eu já tô supondo que você já abriu a maioria das portas Porque tem um tutorial falando sobre como você abre as portas pro jogo, certo? Isso pode ajudar bastante na conexão Mas se você abriu portas e não resolveu porra nenhuma Então vem pra cá que esse vídeo é pra você mesmo, beleza? Ah, claro, lembrando que você também não pode ter problemas no seu modem, né? Enfim, você pode estar até num Wi-Fi, mas você tem que estar perto da antena Porque acaba tendo perca de sinal, então isso influencia muito no ping também, ok? Então suponhamos que você viu que tá tudo certo na sua casa, tudo certinho Mas o problema realmente parece que é na conexão Então vamos lá Eu tô aqui no site do Game Tracker porque o Game Tracker dá o endereço IP Dos servidores do Battlefield 4 no mundo todo, inclusive no Brasil Então a gente vai testar com os servidores, tá? Porque é muito melhor pra vocês entenderem o que acontece quando vocês se conectam E a primeira coisa que você tem que lembrar é que a rota Até o servidor tem que ser uma rota muito, muito, muito vazia, tá? O ideal é ser muito vazia mesmo Não importa se você tem 30 saltos de servidores Ou seja, você vai passando de um de um até chegar no servidor Não tem problema Claro que o ideal seria que fosse uma rota direta e limpa Mas é muito difícil isso acontecer no Brasil Porque os provedores de internet são muito ruins Então, você saber a rota é muito importante Então você vai conectar uma rota que esteja pelo menos limpa Rápida, ok? Então, pra você descobrir a rota até o servidor O que você vai fazer? Você vai abrir o prompt comand Vou fazer ficar com o administrador Que vai digitar Trastered Menos D E o endereço IP do servidor Que eu copiei aqui E colei aqui no prompt Olha só Ele vai dar vários endereços IP É um problema? Não Olha só uns milissegundos A média Tá bem baixa, não tá? Tá muito baixa Não é um ping alto Não é uma coisa absurda Então eu tô numa rota Que passa por vários servidores, né? A rota é bem grande Mas os servidores trabalham direitinho Eles selecionam direitinho Sem muito atraso Então isso é muito importante Às vezes vai acontecer de algumas pessoas Terem uma rota direta Porém, é uma rota muito congestionada E aí, meu amigo Você vai ter ping alto Você vai ter packet loss Não importa Então é importante que você liga no seu provedor E fala, ó Tenta fazer uma mudança de rota aí E me coloca numa rota otimizada Pra melhorar a minha conexão até o jogo Tá bom? Eles podem fazer isso Um ou outro aí Tem gente que fala É isso aí, não pode Não, pode sim Se você pedir, eles fazem Foi o meu caso Eu tinha uma rota direta Que era bem congestionada Pedir pra eles mudarem Eles mudaram Olha só que legal Então você tá vendo que não é um problema de rota Mudaram lá pra você A questão da rota E mesmo assim ficou ruim Tem outras coisas que você pode fazer Por exemplo A MTU A MTU Se ela tem um valor muito alto Citado no seu móvel O que que vai acontecer Você vai ter perda de pacote E dependendo do seu tipo de conexão Não é ideal você ter certo valor de MTU Porque vai atrasar carregamento de página O jogo vai ficar com latência Então é o que acontecia comigo No meu caso Mudar MTU Resolveu todos os programas que eu tinha Tá bom? Então o que que a gente vai fazer Pra descobrir qual é a melhor MTU? MTU é o seguinte Você vai editar Ling Menos F Menos L E Um valor 1500 é o padrão Na maioria dos modens Que são lançados de fábrica O endereço IP do servidor Aperta Enter Olha só Tá vendo o que tá aparecendo na tela? O pacote precisa ser fragmentado Mas a desfragmentação está ativa Isso significa que tá tendo muita fragmentação de pacote O que acontece é que Quando você vai mandar isso pro servidor Geralmente você vai acabar Ou perdendo na hora de enviar Ou na hora de receber Tá bom? Então você tem que abaixar A sua MTU Até isso desaparecer E você pode fazer isso de 10 em 10 Tá? Não tem problema nenhum não Você pode fazer isso de 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 10 em 10 Tipo que nem 1490 E vai tentando Até essa mensagem sumir No meu caso aqui A MTU ideal pra mim Se eu não me engano Tá na Opa apertei Sem querer Tá na faixa De De 1.300 Ó E ainda tá Tá ó É 1.300 Eu não lembro se é 1.300 1.200 Isso varia também muito Pela conexão do servidor Tá? 1.290 Aqui ó Olha só Olha só Já sumiu Tá vendo? Já sumiu O negócio de desfragmentação Tá vendo que ficou direto agora? Perdi do zero Tá vendo? Zero por cento de perca Então Abaixar o valor da MTU Pode resolver A maioria dos problemas Que tem no jogo Tá? Porém MTU muito baixa Tem um problema Dependendo do que você conecta Na sua casa Alguns aparelhos Podem começar a parar De funcionar Pode começar a cair A conexão Tá? Depende muito No meu caso Eu não tive problema nenhum Tá? Tenho TV conectada na internet Tenho notebooks Celulares Tudo trabalhando direitinho Do jeito que é pra trabalhar Tá? Sem perda de velocidade Nada Ok? Isso é muito importante Achou o valor da MTU Várias configurações Do seu modem E muda Tá? No meu caso aqui ó É um Intelbras IWR-1U-M Não sei se é o seu ou igual ao meu Mas geralmente É tudo o mesmo caminho Você vai procurar alguma coisa Que tenha relacionado a MTU Tá? Que geralmente vai estar no padrão 1500 ou outro padrão Aí você tem que alterar Tá? No meu caso aqui é em modo avançado Internet1 Modo de conexão E aqui tem o MTU Tá? No meu caso aqui Eu setei pra 1320 Ah, tá diferente do Do que você mostrou ali No próprio Sim, sim É porque às vezes varia muito Tá? Às vezes 1320 é o ideal Às vezes 1320 vai ter perca de pacote Enfim Depende muito do De como você tá conectado Isso depende de vários fatores Por exemplo O pessoal tá usando aqui Minha rede Então Eu vou ter uma perda de pacote mesmo Por questão de conexão mesmo Porque tem Minha irmã tá vendo vídeos No YouTube em HD Enfim E aí é muito importante Que você sete No seu modem Uma configuração Pra limitar a internet Para os outros dispositivos Por exemplo Seu computador Vamos supor que você só use pra jogar Então não é ideal Que os outros fiquem usando a conexão Mais do que você Certo? Então você pode controlar a banda A banda é importante Por quê? Porque você vai limitar Os dispositivos Que nem no meu caso O meu aqui Ele já tem o mínimo E o máximo O máximo é um valor absurdo E o mínimo de upload também Então Ou seja O foco Do dispositivo Do meu modem É Usar Boa parte da banda Pro meu computador Tá bom? Então Essa é a dica Pessoal Eu espero que vocês tenham entendido Nem sempre isso vai resolver Muitas vezes É outras questões O Battlefield 4 é um jogo muito bugado Ao longo do tempo Ele vai se bugando Ele vai começando a crashar É uma coisa absurda Então as vezes é até que é bom É até bom Que você formate Né? Você formate Porque as vezes o Windows Tem uns programas Que estão se conectando Enfim Tem toda essa questão também Então formatar As vezes resolve Você vai limpar O Battlefield 4 Ele tava muito bugado Crashando pra caramba Formatei o computador Limpei os dois HDs Cara Ficou zero, zero, zero Não crasha mais Enfim Ele tá liso Tá liso de uma forma assim Que eu tô até assustado Agora sim dá pra aproveitar o jogo Que eu tô com ele há bastante tempo já Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer coisa cara Se inscreve no canal Mas se você quiser me adicionar No Battlefield 4 Pô, me adiciona aí cara Tá aí ó O Angus Deluxe Tá bem na sua cara aí Como Meu nick Né? E qualquer coisa Que você quiser tirar aí De dúvida e tal É só É só chamar Falou? Eu sou um cara que é muito focado Em veículos terrestres né? Desde o Battlefield 3 Eu sou muito mais focado No terrestres que aéreo Joguei muito de aéreo No Battlefield 3 Mas no Battlefield 4 Eu fico mais focado Nos terrestres ainda né? E é isso aí Falou? Um abraço a todos E até mais Fui!